Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo para responder para Roberta Lima, que mandou aqui algumas dúvidas para a gente, sempre o pessoal está mandando e eu vou ler aqui o texto dela para poder responder. Olá Lúcio, me chamo Roberta e acompanho seus vídeos no YouTube e gostaria de algumas opiniões do senhor. Estou quase finalizando meu curso em Engenharia Química e fiquei encantada com especialização em Engenharia Clínica, mas vi alguns comentários com respostas do senhor e decidi também perguntar um pouco mais sobre a especialização. Primeiro, uma engenheira química tem espaço para essa área? Pois percebi que é uma formação específica para a área de elétrica, o que me deixou um pouco triste. Bom, primeiro que eu queria falar é que sim, você tem muito espaço espaço como engenheira química dentro do hospital. Como é uma área que requer alguma especialização, o curso ele é aberto para profissionais que têm graduação, então como engenheira química você pode tranquilamente entrar nesse tipo de curso e começar uma especialização. O engenheiro químico ele tem muitas vantagens sobre outros engenheiros, a questão de ser elétrica, mecânica, química, enfim, dá algumas vantagens para cada um. Por exemplo, eu fiz engenharia mecânica e tive muitas vantagens para entender vários equipamentos que têm um princípio, os princípios de mecânica são aplicados, como por exemplo os aparelhos de ventilação mecânica, os aparelhos de anestesia, vários aparelhos de laboratório que tem uma parte de, vamos dizer assim, circuitos hidráulicos envolvidos né, a parte de gases medicinais e a gente vai se especializando. Importante você entender que tem uma carreira profissional e você vai aprender durante essa carreira. Por exemplo, equipamentos de laboratório envolve muito a questão bioquímica e você, como engenheira química, vai ter muito mais facilidade que um engenheiro eletricista para entender as questões envolvidas nos analisadores bioquímicos, por exemplo, um aparelho de medição, digamos, um aparelho de gasometria que você vai ter que medir a pressão parcial de gás carbônico, pressão parcial de oxigênio, pH, mede esses parâmetros e calcula uma série de outros parâmetros que são importantes, por exemplo, para realimentar o que os profissionais da saúde vão ter que fazer num aparelho de ventilação mecânica. Por exemplo, o paciente está com a pressão parcial de gás carbônico muito alta, uma forma de, são duas formas de corrigir esse problema né, ou administrando medicamentos que vão agir metabolicamente, vão mudar essa pressão parcial de gás carbônico, vai ser alterada metabolicamente, ou seja, com elementos químicos que o corpo humano vai processar, ou você pode compensar isso respiratoriamente. Então, eu diria que o engenheiro químico, ele tem uma série de vantagens no entendimento desse tipo de equipamento que envolvem a química e a bioquímica. Lembrar também toda a questão de gases medicinais, isso vem da engenharia química, é claro que passa pela mecânica nas redes de distribuição e tudo mais, mas o entendimento do gás, que é um fármaco, vai te facilitar muito mais entender a atuação desses gases no corpo humano. Vai te facilitar uma conversa com outros profissionais médicos, biomédicos, farmacêuticos, biólogos que estão envolvidos nos laboratórios, por exemplo né. E aí a Roberta continua, mas vi alguns, desculpa, mas vi alguns comentários com resposta do senhor e decidi perguntar mais sobre especialização. Desculpa, isso aí Roberta eu já li. Fiquei muito interessada por todos os cursos que vi no seu canal e já queria fazer todos eles. O senhor tem alguma sugestão para mim? Cursos que eu poderia fazer antes mesmo da pós-graduação? Qual instituição o senhor indicaria? Bom, primeiro eu te sugiro de imediato os cursos livres, que são esses cursos que eu promovo, né. Você poderia fazer esse tipo de curso, mas eu faço alguns cursos junto com o Senac, por exemplo, faço o curso também com o IPH, que é um parceiro um pouco tradicional, resolvi aí fazer essa parceria com eles e procurar outros cursos. Alguns fabricantes oferecem cursos, você pode procurar também e pensar também na especialização em engenharia clínica, mas pensar numa outra especialização que é a segurança do trabalho, né. Toda a especialização em segurança do trabalho é a única especialização que te dá novas atribuições. O curso de especialização em engenharia clínica não vai te dar nenhuma atribuição nova, o de segurança do trabalho vai dar também. Você fala, mas são muitos cursos para fazer. Lembra? Que é uma carreira profissional, uma carreira profissional não termina antes de 30 anos, né. E quais as faculdades, as instituições que eu indicaria? Aqui em São Paulo a gente tem curso de especialização, nós temos na faculdade de engenharia industrial, que é um curso de especialização em engenharia hospitalar. De novo, a questão, toda a questão de água, né, análise físico-química da água passa pelo engenheiro clínico. Central de osmose reversa, passa por engenheiro clínico. Entender como funciona um equipamento de hemodiálise, passa pela engenharia clínica também. Então, assim, esse é um dos cursos de especialização em engenharia hospitalar, que é aquela engenharia que cuida da edificação hospitalar e das questões hospitalares. De engenharia clínica, você tem em São Paulo os cursos de engenharia clínica especialização do Albert Einstein. O Hospital Albert Einstein tem um curso já tradicional na área. Próximo daqui tem a Unicamp, que é um curso ótimo também, com certeza foi o pioneiro nessa área com esse tipo de curso, junto com três outras universidades que hoje não existem mais. A Unicamp lançou recentemente um curso de especialização EAD com 720 horas, das quais 120 são presenciais. Os outros cursos, em geral, tem 400 horas. Você tem um curso de especialização Ensina à Distância na Universidade de Estácio do Rio de Janeiro. Então, assim, você tem que pensar no que é mais fácil para você, porque o curso vai ser tão bom quanto boa aluna você for. Porque é o aluno que faz o curso ser bom. Se o aluno não adianta você estar num curso muito bom, tido como muito bom, se o aluno não é bom. Então, você entrando no curso, dá o seu sangue lá, estuda o máximo possível, que ser engenheiro químico não impede você de ser engenheiro clínico. E, no final aqui, pede desculpa aqui pelo horário e a Roberta disse que está apaixonada pela área. Se você está apaixonada pela área, vai para cima, se prepara, que com certeza existem muito mais hospitais doentes do que profissionais preparados, tanto no nível técnico, como no nível de tecnólogo, como no nível de engenheiro, para cuidar dos hospitais. Então, é isso. Espero ter esclarecido sua dúvida e ter motivado você a continuar. E qualquer dúvida, manda aí que a gente está disposto a responder. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Tchau. 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 Tchau.